Está filmando? Oi! Feliz dia de Mãe! Feliz dia de Mãe! Feliz dia de Mãe! Day to you Happy Mother's Day to you Happy Mother's Day to you Happy Mother's Day to you Com quem será Com quem será Com quem será Que mamãe vai casar Mãe, a tutti voando Mãe, lembra de mim? Aqui, ó Olha lá pra cama pra mamãe Aqui, mãe A tutti Brocchi now Mãe, Feliz Dia das Mães E aí Provei-